e aí pessoal tudo bem como é que está hoje eu vim falar sobre as gírias do surf e as palavras falou vamos nessa sei que em casa e aí galera beleza então a gente vai falar um pouquinho do da linguagem do surf então o surf como ele veio dos estados unidos para o brasil né ele foi se adaptando e no final ficaram algumas palavras americanizadas né vamos dizer então assim como o brother como waves é borde então são palavras que são americanas mas que elas não saíram da essência do esporte entendeu então vou falar um pouquinho sobre isso hoje beleza que nem brother é irmão então a gente tem muita a gente fala muito aí brother então ao mesmo tempo uma palavra suave de se falar é ela também não deixa de de perder o contexto dela né que nem vou dar o exemplo da palavra raul né que é muito falada nova e raul então raul e no mundo do surf que acontece é o cara de fora o cara de fora que está vindo pra surfar naquela praia mas o raul no havaí é é o homem que não sabe respirar então havaiano ele tem uma forma de respirar muito correta correta então aí como os caras de fora que vinham não sabiam respirar eles ficaram sendo chamados como raul nas pessoas que não sabiam respirar o outside né o outside né então assim é o alto mar né então a gente chama de o outside então sempre escutar o outside você vai saber que é ela fora é atrás das ondas de arrebentação um shaper é o cara que faz a prancha então ele é ele é chamado de shaper né ele que faz toda o shaper a linha da prancha a gente tem chama de designer então é o designer da prancha né então esse é o mais um sei que em casa hoje a gente fala nós falamos um pouco sobre as palavras e seus significados beleza aloha e bem com deus e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL